Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fê Galvão. Hoje é terça-feira, 4 de junho. Vamos começar nossa terça-feira alimentados pela Palavra de Deus. Bom, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícita ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem de hoje está na frase famosa, Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o que Jesus quer dizer assim? Nós, cristãos, devemos saber atribuir corretamente o que é consequência do homem e o que é consequência de Deus. O que é consequência da ação de Deus é só bondade e amor. Só bondade, amor, felicidade, alegria. O que é consequência do homem é alegria também, mas às vezes é coisa ruim. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que eu passo a vida toda fumando. isso dá doença no pulmão, né? Aí quando eu estou com a doença no pulmão, vou no médico, fico triste, aí eu fico bravo com Deus. Por que Deus não me curou dessa enfermidade no meu pulmão? Mas foi Deus que mandou a doença para você? Ou é consequência dos 50 anos que você fuma, né? Então a gente tem que saber atribuir o que é consequência do próprio homem, nossa consequência das nossas ações, do próprio ser humano, e o que é consequência de Deus. A ação de Deus só tem consequência boa, né? Dos homens, dos nossos pecados, porque a gente tem coisa ruim. A gente tem que saber atribuir corretamente o que é de César e o que é de Deus, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessar de São Fingalvão, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, amém? E de em paz, se eu vos acompanhe, graças a Deus. Bom dia, Correio e Galvão! 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 Segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saldoceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos estas prescrições. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendente de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar a descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar a descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. Nenhum dos sete deixou a descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da Sarsa Ardente, como Deus lhes falou. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, havia, assim como os fariseus, mestres da lei, e sumo sacerdote de Deus, havia um grupo dos saduceus. Os saduceus não acreditavam na vida após a morte, ou seja, na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus pregava a boa nova da ressurreição. Ou a vida após a morte. Então, aí Jesus dá exemplo. Nosso Deus é sempre o Deus do vivo. de vivos, né? Como nós. Então, o que Jesus quer dizer assim? A ressurreição, na ressurreição, quando a gente morrer e for lá para o céu, na vida eterna, a ressurreição, nós vamos ter um amor pleno, junto com Deus e com as pessoas, acima de laços consanguíneos. Então, ninguém se casa com o outro, ninguém é mais irmão do outro, parente, não vai lá, não tem mais sogra, nem nora, né? Tem gente que está festejando aí, claro, não vai ter sogra, nora, genro, não vai ter mais isso, né? Então, não tem mais briga. Então, lá no céu, todos são irmãos em Cristo, aí a gente vive um amor pleno, uma vida plena, que já ultrapassa os laços consanguíneos, né? É lógico que quando a gente for para o céu, a gente morrer e for para o céu, vai estar Nossa Senhora e Jesus, os anjinhos, Santos e Santos, São Fim Galvão, e vovôs, vovós, nossos falecidos, vai estar lá, vai estar lá, né? O laço consanguíneo continua, né? Mas a vida é tão plena, que a gente vai conseguir amar outras pessoas, como se fosse nosso irmão e irmã, nesse sentido, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Fim Galvão, abençoe-lhes Deus todo poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Amém? E de em paz, Deus nos acompanhe, graças a Deus. Bom dia com Fim Galvão!